E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e voltamos a jogar Cyberpunk 2037 aqui no Xbox XS. E lembrando, se você tá querendo comprar um pra você, é um Xbox XS, né? E pretende comprar pra você, pra alguém da sua família, ou pro seu pior inimigo funcionista, considera adquirir utilizando o link de associado que eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas antes de começar aqui o gameplay, gostaria, é claro, de agradecer aos membros do canal que são aqui o Kevin Guimarães, Vin Diesel e Kerton Silva. Falei novamente Kevin Guimarães porque eu tô falando de três em três, beleza? Então vai acontecer algumas vezes isso. Então valeu mesmo membros do canal e, é claro, os outros membros inscritos que ajudam a crescer. Valeu mesmo pela força e vamos continuar aqui a jogar, beleza? Bom, no caso aqui eu quero botar meu bloco na rua, não dá pra gente continuar essa missão porque a gente precisa perseguir outras pistas. Mas, no caso, seria fazer outras missões principais, que é essa daqui. Vai como tiver teu terreiro. Essa encruzilhada aqui é uma missão que a gente pode fazer lá pra metade, pro final do jogo. Pode deixar lá bem pra depois. Então eu vou fazer essa missão que eu vou descer aqui, aí eu chamo meu carro. Talvez ele apareça aqui. Talvez ele apareça aqui. Ah, ele apareceu ali. Pronto. Agora a gente vai lá pra outra parte da cidade, né? Uma parte mais afastada. E eu gosto bastante desse cenário. Peraí que não tem tanto conteúdo nessa outra parte da cidade. Tanto em missões principais, quanto em missões secundárias, tem pouca coisa lá. Vai na frente, tô com pressa. Eu acho que eu vou zerar esse jogo aqui com umas 15 horas, talvez. Mas se você não for jogar que nem eu tô jogando, assim, com mais foco em história principal e ignorar quase como completamente as vezes secundárias, tem bastante conteúdo no jogo, entendeu? Tipo, eu mesmo, acho que eu levei umas 86 horas, quase 90 horas, pra fazer todas as missões do jogo. Missões, digo, principais e secundárias. É claro que sobrou algumas outras atividades, coisinhas menores, né? Como esse daqui, ó, que tem. A mapa aqui. Tem essas coisas azul aqui, os crimes, o crime organizado. Essas coisas azulzinhas aqui, eu acabei não fazendo tudo, não. Mas as amarelas, que são missões principais e secundárias, eu fiz tudo. Foi umas boas 80 e poucas horas, entendeu? Deixa eu passar o tempo aqui, tá chovendo. Eu quero deixar ela mais bonita. Pronto. Agora sim, ó. Dá pra ver porra nenhuma da cidade? Ó, a cidade é muito legal, ó. Ó o prédio aqui. Eita, pô. O prédio é maneiro, né? Chegamos. Chegamos. O que é que me entregou? O cabelo, foi? E nós estamos de olho em tudo, desde que entramos em Pacífica. Pra quê? Pra eu não me perder por aqui? Nunca é distante. Não dava pra ser em outro lugar? Não curto funeral. Não precisa ter medo, é trans. Funeral, não é pra aqui. Você quer o contato? Então, vão me contar logo qual é a do trombo? Sou só intermediário. Tu já vai entender a parrada. A parrada? Quero falar com a Brigitte. Ela tá por aqui? Não. No shopping na interseção. De lá, vá para o açougue que tem ali perto. Pergunta pelo Placid. Ele vai te passar os detalhes. Bom dia, Vecu. A pacífica aqui é muito legal, né? O cenário dela. Gosto bastante. Ah, que escada. Aqui, shopping. Placid. É, meu crioulo tá meio enferrujado. Eu falo mil-langue na cidade. Nós mesmos, nós falamos Selgrane. P*** sorte, né? Existem tantas e eu não sei a sua. Como tradução, não se matam. Tô procurando Placid. Placid. Peraí, o caminho para... Acho que não entendi Ah, pra cá O mapa tá meio doido Você é o Placídio? Placídio Houve umas coisas de você Os garotos voodus Os melhores trilhas da cidade É o que dizem por aí Mesmo com ninguém sabendo o que vocês fazem na rede Isso é bom Quer dizer, programa clandestino de ponta Roubo de dados corpos Guerra contra a Netwatch Mas ninguém fala dos frangos Me falaram na capela que era pra falar com você O senhor Hans me mandou Diz que você tá querendo mercenário Aqui não, vem cá O Chico Pão de Galinha O Sovaco Eu acho que o tabulador dele é o Graham Briggs, né? Pelo menos lembra Bem-vindo ao Pacífico Te conhece bem, Pacífico? A galera daqui não recebe muito bem gente de fora Já foi uma cidade Onde os gravata queimavam o Zedinho Um ciclo infinito Corpo alimenta gado Cada cuspe dinheiro de volta Os brinquedos aqui são financiados por Corpo Nós queríamos ir para o G.I.M. O Graham viria o mal O maior templo de ganância de Pacífico e o mais feio Nunca terminaram Até semana passada estava abandonado Facil Mas agora? Cheio de animais Fizeram guinho Vamos parar essa voz do Guilherme Beleza Vamos parar essa voz do Guilherme Beleza É, está vendo no chuvaco dele mesmo Enquipa Me desligue É, está vendo no Lá O cara está tão puto que está atravessando pessoas. Nem faz sentido eles estarem aqui no meio de pacífica, sem reforço, isolados. É seu território, nem polícia patrulha por aqui. Estão querendo te provocar para fazer alguma merda? Eles não saem do G.I.M. São quantas cabeças mais ou menos? Trinta, talvez mais. Menina, vamos conversar. Senta. 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 Eu já estou vendo que não vamos virar melhores amigos. Sem química. Eu sobrevivo. Evelyn Parker. Lembra alguém? Não é dos nossos. Já trabalhou para você uma vez. Que tal enviar seus capangas para o Jim? Nós não faz assim. E isso tem dado certo para você? Até que sim. Mais certo que errado. Eu chamando como? É o Victor? Vocês dois conhecem? Não, nem precisam. Que errado é de merda! Troca! Ah, agora você é medicânico também? Quer saber? Que se foda! Acha que tá livre? Que pode só sair andando? Lembra porque tá aqui, vê? Tá bom que o cara é um bostão, mas a gente precisa dele. Não dá pra achar alto sem um vuduzinho. Acabou? Podemos continuar? Esse chip aqui, sem assinatura. Que isso? Além disso, tá tudo certo? Problema de rede neural. Pico de cortes. Essas porra. Isso estraga o negócio? Eu te perguntei do chip. Tô aqui por causa do chip. Quero falar com a Brigitte. Isso tudo não parece familiar? Eu deveria. Você acha? Ah, pô, não tem um negócio. Você não perguntou da minha experiência. Do que posso fazer? Nós não é corpo. Nem oferece carreira. Você só faz uma coisa bem simples. E aí? Sua pessoa certa pro trampo? Vamos? Uhum. O furgão. Vinte, vinte e cinco, um zero sete. Três segundos antes e... Puf! Nós quer saber de onde é que vem o furgão. O furgão é trabalho personalizado. E tu não sabe disso? Ai, eu tô tentando entender o que que tá pegando. Você que grava tudo isso aí? Uhum. Senhor de câmera, satélite corpo. Nós capturamos tudo. Mas dentro do gym, bosta nenhuma, né? Tecnologia avançada. Não é coisa de cabeça oca. Eles estão de olho. Hora do intervalo? Acho que estão precisando de você. Eles vão se virar. Se concentra. Os animais nem são o foco aqui, né? Alguém precisava de músculo de aluguel. Alguém com o furgão cheirando a trilha-rede. É aí que eu entro pra saber quem é? Uhum. Primeiro pelo furgão. Esconde dos olhos tudo. Vê sua situação. Nossa condição. Vê sua situação. Hã? Pra quê? Tu será meu receptáculo. Com a coelha, eu vejo o que tu enxerga. Escuta o que tu ouve. Eu vou te guiar pelo GM. Outra voz na sua cabeça. Bem o que o medicânico receitou. A gente sabe quem é o trilha? O que que ele quer? É o que tu vai descobrir. Cê quer ficar me vigiando. Quanta confiança. Tá. Do que mais eu preciso saber? Encontra meu povo no shopping. Eles vão te mostrar como entrar num monstro. A grana. De quanto a gente tá falando? E como é que eu vou receber? O Enos disse que tu não quer grana. Tu tá nessa por problema. Resolve o GM pra nós. Brigitte resolve pra tu. Aham. Até eu descobri que você quer que eu banque a isca no território inimigo. Significa que a minha grana já era. Nós vai ver. Sem promessa. Entendi. Eu faço isso e aí você me põe cara a cara com a Brigitte. Sim. Sou ti no fim do salão. Desce, meu povo vai deixar tu passar. Nós terminamos. Nós terminamos. Beleza. Bom, é... Eu decidi fazer uma coisa a partir desse vídeo aqui. Ao invés de fazer vídeos de 30 minutos, um pouco mais que isso. Fazer os vídeos por missões mesmo. Sabe? Porque fica mais... É... Fica mais... Vamos falar. Vai ficar mais... Organizado. Né? E vai seguir uma lógica assim. Sabe? Porque as vezes eu tipo... Estou fazendo uma missão principal e aparece uma outra missão que não faz parte dessa missão. Aí tem que fazer um outro vídeo. Fica complicando muitas coisas. Como aconteceu lá com o negócio lá do Takemura. Tem que esperar. Enfim, né? Então vamos fazer por missão. Porque aí fica tudo seguindo a ordem da história. Como eu estou fazendo só as missões principais, né? Não vai ficar enorme assim essa série de gameplay. E até que dá... Tá bom assim ó. Dezoito minutos de vídeo, né? Conte... Conteúdo bacana. Conteúdo bacana. E... Também eu sei que as vezes... Tem o pessoal que ainda está jogando o Cyberpunk. E... A gente sabe que o Cyberpunk é bugado, né? Então as vezes o pessoal pesquisa um vídeo pelo nome da missão. Porque a missão bugou e ela vai tentar ver o que aconteceu. E aí é uma boa de um pouco chegar aqui no meu vídeo. Né? Novamente. Beleza? Então a gente fica... Faz a próxima missão no ShopSense, né? A referência ao Amonas no próximo vídeo. Beleza? Se você gostou, deixe seu like. Compartilha com seus amigos. E se inscreva aqui no canal se você quiser. Sou o Guilherme Garcia. Até o próximo vídeo. Tchau.